Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, um ótimo dia para vocês. Bem, hoje eu vou gravar uma slime, a slime do mês de agosto. É a slime do dia dos pais, essa slime é a todos os papais do Brasil, ok? Slime do dia dos pais. Eu já não tenho mais pai, né? Mas a gente vai gravar essa slime para todos os pais, ok? E também para aquelas pessoas que estão colaborando com o meu canal, me ajudando na compra dos meus remédios, dos meus medicamentos e ajudando aí. Eu tenho que fazer consultas médicas também, né? Então, estou gastando muito com remédios e consultas médicas. Então, aqueles que estão me ajudando, meu, muito obrigado, viu? Tenho aqui umas pessoas aqui que já me ajudou. Marina, Daniele, Mário, Joyce e Gabriela. Muito obrigado para vocês, viu? Que Deus te dê em dobro e ajude vocês também. Muito sucesso e saúde para todos vocês aí que estão colaborando comigo, né? Através do meu canal aí. E fazendo aquelas doaçãozinhas, né? Pode ser de um real, dois, cinco, não tem problema, viu? Quem quiser colaborar, né? É só entrar aqui na descrição embaixo aqui, clica na descrição e vai estar lá, né? A chave fixe para vocês que querem fazer uma doaçãozinha, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos lá, vamos gravar a nossa slime. Hoje eu tenho vários ingredientes aqui para colocar na slime. Vamos ver, né? Isso vai dar certo. Já coloquei, né? Concentrado. Sabonete líquido. Concentrado, tá bom, gente? Também serve como ativador, tá bom? Então, em vez da água aburicada, vocês podem colocar sabonete líquido também. Agora vamos colocar bicarbonato, que eu já coloquei. Agora vamos dar uma mexida, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Ó, a slime já está pronta. Aqui, ó. Tá prontinho a slime, tá bom, gente? Agora vamos colocar aqui na mesa. Opa! Vamos colocar aqui na mesa. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou molhar minha mão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho. Ó, gente. A slime está pronta, ó. Vai me homenagem a todos vocês, ao dia dos pais, que já foi, já passou, né? Foi dia 14. E também aos meus seguidores, aqueles que estão colaborando com o meu canal também, ó. Muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo. Ó, muito legal. Agora eu quero colocar aqui nela, vou espalhar um pouco aqui, ó. Se eu espalhar aqui assim, ó, pronto. Agora eu vou colocar, ó, estrelinhas coloridas e brilhantes, ó. Vou espalhar bastante, espalhar mais um pouco aqui. Prontinho, gente. Prontinho. 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 legal hein bonita né comenta embaixo aí como é que ficou se ficou boa se ficou bonita tá bom gente vamos colocar mais estrelinhas brilhantes é o glitter né eu vou grudar isso aqui e agora vamos aqui ó e prontinho gente é isso aí a slime em homenagem ao dia dos pais que já foi né foi dia 14 a todos os papais do mundo e do Brasil e a todos os meus colaboradores estão colaborando com o meu canal mandando suas contribuiçãozinhos aí eu tô muito contente muito feliz tá gente tô podendo comprar todos os meus remédios tô tomando tudo direitinho muita gente aí preocupado comigo mas tá tudo bem viu graças a deus não tô sentindo mais dor nenhuma só tô tomando os remédios direitinho porque o médico é isso né tem que tomar direitinho para não tem mais problema ó quem quiser a slime né é difícil né eu tem muitas pessoas que quer mas não podem buscar morar longe é mas aqueles que desejarem né a gente vai doar né e quem morar aqui nas imediações pertinho pode vir buscar também tá se for criança tem que vir com um adulto tá bom tem que vir com um papai ou a mamãe ou um responsável se você vier só a criança eu não vou entregar não tá bom então é isso aí ó tá aqui a zayn bonitinho para quem quiser vir buscar ok tchau gente um abração a todos fique com deus vai lá na minha descrição e quiser fazer uma doaçãozinha através do pics tá bom eu vou ficar muito feliz muito agradecido tchau abraço beijo para todo mundo um ótimo fim de semana